Bem disposto? Sim ou não? Espero que sim, porque aqui está assim um bocadinho para o frio. Estamos em Liechtenstein, ou a portuguesa Liechtenstein, que é um principado que fica entre a Suíça e a Áustria. Ou seja, mais um pequeno país aqui da Europa Central que estamos a visitar. Pois aqui, nesta linda paisagem, lá ao fundo consegue-se ver ali o Castelo dos Príncipes. Temos aqui também, isto é um sítio pequenino, mas muito rico, tem também vinhos. Avança aqui. Depois temos aqui o Cameraman, o tio Zé, Zé António, também rico em vinhos. Está aqui também outro monumento, aqui de Liechtenstein. Agora está a apanhar. Aqui também. Eles têm muitas bandeiras afixadas por aqui, aqui nesta vila, nesta cidade, não sei bem o que é que é. Lindo. E lá atrás temos a neve, nas montanhas. Pois é, um dos objetivos desta visita também é trazer o baile do Lajinha o mais longe possível. E cá estamos, neste pequeno principado que é Liechtenstein. Está ali uma bandeira, não sei se consegues apanhar, tio. Ali, meia escondida, vamos lá, vamos lá. Dizem a António, tenho que andar aqui de um lado para o outro. Não é nada. Olha, ali está sinal proibido. Lá está a bandeira, lá está a bandeira. Agora vou pular aqui à frente da bandeira. Vamo lá, vamo lá. As crianças podem dançar. Venham para aqui dançar todas. Estavas a ser cigana, para andar na caravana, com os seus filhos ao lado. Viver cantando, cantando e sempre dançando. E senti também o orgulho no povo da tua tia. Viver cantando, cantando e sempre dançando. E senti também o orgulho no povo da tua tia. Ser cigana é ser honrado, é ser fiel e ser dotado. É ser alegre e sentir. Ai, é tecina, tecina de cantadeira. E andar de feira em feira, para ganhar a sua vida. Ai, é tecina, tecina de cantadeira. E andar de feira em feira, para ganhar a sua vida. Vamo lá. Olé, olé, tu gostavas de ser cigana. Tu gostavas de ser cigana. Tu gostavas de ser cigana. Olé, olé, tu gostavas de ser cigana. Tu gostavas de ser cigana. Tu gostavas de ser cigana. Viver cantando, cantando e sempre dançando. E senti também o orgulho no povo da tua tia. Viver cantando, cantando e sempre dançando. E senti também o orgulho no povo da tua tia. Olá! Como é que estás, cigana? Vá lá! Anda! Vá lá! Vá, Zita! Faz mal! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Olha as ciganas! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Estava onde ser cigana, para andar na caravana. Hoje, as filhas, os filhos, ao lado. Viver cantando, cantando e sempre dançando. E senti também o orgulho no povo da tua tia. Viver cantando, cantando e sempre dançando. E senti também o orgulho no povo da tua tia. Ser cigana, ser honrado, é ser fiel e ser dada. E senti também o orgulho no povo da tua tia. Ai, é que tem sim, é que tem Grã-de-da-da-ira. Quanto é para ganhar a sua vida. Ai, é que tem sim, é que tem Grã-de-da-da-ira. Quanto é para ganhar a minha tia. Quanto é para ganhar a sua vida. E agora como é que é? Olê, olê! Eu gostava de ser cigana. Eu gostava de ser cigana. Eu gostava de ser cigana. Olê, olê, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Venham para aqui Fui cantando, cantando e sempre dançando Sinto-me também ordem Fui cantando, cantando e sempre dançando Sinto-me também ordem Fui cantando Vamos lá! Vamos lá! Agora sim, nós estudamos João! Tchau! Boa!